Olá, bom dia a todos. Novamente, para quem ainda não tinha chegado, eu sou o Rodolfo, falo pelo Marketing da Brasiline. Hoje a gente vai iniciar um webinar sobre storages e servidores Dell. Eu estou aqui com o Tiago Fletch, que é o especialista da Dell. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o tema de hoje. Eu peço àqueles que tiverem alguma dúvida, que segurem até o momento final, onde nós vamos tirar essas dúvidas. Tiago, está me ouvindo? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Ah, o pessoal está ouvindo. Certinho, bacana. Fala aí seu nome certo. Bom dia, pessoal. Pronunciei seu nome. Meu nome é Tiago. Quase. Não é fácil mesmo. É Tiago Fletch. Eu atuo aqui na Dell como especialista nesta linha de soluções enterprise, soluções para data center. Eu fico muito honrado de ter sido convidado pelo time da Brasiline, que é um parceiro importante que nós temos na região, para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso portfólio, não só de servidores, storages, mas da soma disso tudo. Do nosso portfólio de soluções para data center. Claro que englobam servidores com tecnologia tradicional, como nós dizemos. Servidores convergentes, nossa linha de storages também. E, pessoal, é... Alô? Continuam me ouvindo? Eita, agora estou te ouvindo, Tiago. Beleza. A minha tela está aparecendo para vocês? Sim. A minha tela aparece para vocês? Perfeito. Agora sim, Tiago. Então, pessoal, nós temos aqui na Dell um portfólio imensamente grande de equipamentos, tanto da linha de servidores, quanto da linha de networking, de storage, de backup. E o motivo pelo qual nós gostamos e nós temos orgulho de dizer que o nosso portfólio é vasto é justamente o fato de a gente poder dimensionar e montar soluções flexíveis para os nossos clientes. Então, vocês vão ver que durante o webinar a gente, em vários momentos, vai abordar a flexibilidade como um dos nossos principais diferenciais no que diz respeito ao desenho das nossas soluções. O nosso portfólio de servidores, ele tem o objetivo de atender todas as demandas dos nossos clientes. Justamente por isso, nós temos servidores de todos os formatos, servidores torre, servidores hack, servidores convergentes. E quando a gente chegar nesta linha de convergência, vocês vão ver que nós temos alguns diferenciais importantes em equipamentos para soluções de convergência. Todos os nossos servidores possuem as tecnologias de última geração, óbvio, a gente trabalha com os últimos processadores da linha Broadle, da Intel, nós sempre pensamos em tecnologias que permitem os nossos clientes terem um aumento, o máximo de eficiência, e quando a gente fala em eficiência, um exemplo disso é a nossa tecnologia Fresh Air. Nós temos uma tecnologia no servidor chamada Fresh Air, que permite aos clientes não demandarem tanta refrigeração assim para manterem os servidores operando com toda a sua capacidade operacional. Então, isso permite que vocês tenham, por exemplo, uma redução de consumo energético. Então, a Dell sempre desenvolve as tecnologias pensando nisso, pensando no cliente. Os servidores, eles são feitos de modo que a gente consiga flexibilizar o desenho de uma solução para atender todos os tipos de demanda, demanda de comunicação unificada, de BI, computação de alta performance, virtualização, enfim. Vocês vão ver que a gente tem bastante slide, eu vou passando aqui eles um pouquinho mais, um pouquinho rápidos, até não vai dar tempo para ler tudo, mas o importante é, a intenção é justamente, não precisam se preocupar com isso, as dúvidas no final a gente vai pontualmente esclarecendo. Esse material, eu fiz questão de utilizar ele porque ele é um material público que nós temos aqui. Normalmente o nosso time de consultores, quando vai fazer uma apresentação para vocês, vai acabar utilizando esse material, então até para que seja algo familiar. Ele é um pouco extenso, nós temos um tempo limitado, então vamos seguindo aqui. A gente tem, por exemplo, pessoal, soluções de servidor, essa foto que nós temos nessa página, deixa isso muito visível. Servidores de todos os tamanhos, servidores de todos os formatos, servidores convergentes, pequenos, em formato torre, blade. Aqui nesta tela nós não temos o FX, mas a gente vai falar sobre ele depois. Todos esses servidores, o objetivo que nós temos com essa linha, com esse portfólio grande é justamente poder flexibilizar isso. Claro que em muitos casos, esse servidor que nós temos aqui no meio é o Vertex. Em muitos casos, para muitas demandas de virtualização, nós vamos conseguir fazer uso desse tipo de equipamento, em outros de uma solução mais robusta de blade. O Vertex, a gente consegue, por exemplo, criar um pequeno data center num escritório remoto, com todos os benefícios do armazenamento centralizado, do processamento distribuído, tudo dentro de um equipamento deste tamanho aqui, que não precisa nem sequer ser posto num rack. Um caso bastante interessante, eu acho que deixa bem evidenciado o benefício desse tipo de solução, eu gostaria de falar de um projeto no qual a gente trabalhou no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, cultural, um prédio de Niemeyer, eles tinham o objetivo de expandir, só que não podiam fazer reformas no prédio. Então, a gente conseguiu convergir todos os servidores torre para dentro de um único equipamento deste tamanho aqui. Então, é um case de sucesso bastante importante do Vertex. Em todos eles, nós utilizamos sempre a última tecnologia em termos de processamento, de memória, de armazenamento com discos flash. Nós podemos configurar todos eles como all flash, como soluções de armazenamento híbridos com flash e discos mecânicos. Tudo customizável, tudo depende do workload do cliente. Depois eu vou falar até um pouquinho para vocês a respeito do DPEC, que é uma ferramenta que nós temos para ajudar vocês a fazer coletas de informações de performance. Importante salientar aqui que essa ferramenta é totalmente livre para acesso dos clientes. O cliente, vocês podem ter um login nessa ferramenta para executar essas coletas de informações estatísticas, quando vocês acharem conveniente, para ajudar vocês nas tomadas de decisão, na análise de workload, na análise da necessidade de um upgrade, por exemplo, ou simplesmente para ajudar realmente vocês a tomar uma decisão, a terem uma, fazerem uma reunião executiva munidos de muitas informações a respeito do ambiente de vocês. Essa ferramenta é de vocês, pessoal. Eu vou mostrar depois. mas o acesso a ela é simples, é só entrarem mesmo no portal lá, depois eu passo o link para vocês, ou solicitarem acesso à Brasiline, eles conseguem ajudar. Todas as nossas soluções de servidor, assim como de storage e de networking, a gente consegue gerenciar, até eu desenvolver o OpenManage, que é uma solução de gerenciamento centralizado, que permite, através de uma única interface, vocês fazerem o gerenciamento centralizado de todos os equipamentos da Dell. Para a linha de servidores, o OpenManage é gratuito, totalmente gratuito. É só baixar o OpenManage Essentials no site da Dell, instalar, apontar os equipamentos da linha de servidores, e vocês conseguem ter um gerenciamento fácil e rápido do ambiente de vocês. Nossos servidores, como eu comentei, a gente vem cada vez mais falando a linguagem do workload, não só a Dell, tá? O mercado. A gente vem cada vez mais olhando para as cargas de trabalho, ao invés de trabalhar focados no equipamento. Cada vez mais, todo mundo sabe, o servidor, por si só, o equipamento, o servidor, está virando devagar, mas está virando um commodity. Cada vez mais a gente vem falando de processamento, de servidor, com uma camada de software centralizando o gerenciamento, ou distribuindo todo esse processamento em cima dos vários nós de hardware. Então, assim, a gente tem, todo o nosso portfólio é desenvolvido, pensando nisso, é desenvolvido para que a gente consiga customizar uma configuração para atender diferentes cargas de trabalho, de diferentes tamanhos e tipos de clientes, em diferentes locais, como se tem sites diferentes, remotos, replicados, enfim. Então, pessoal, os nossos consultores, os consultores da Brasiline, todos nós temos a capacidade de fazer, vocês vão ver quando eu exibir o DPEC para vocês, a capacidade de fazer um dimensionamento extremamente apurado, tá? A gente conhece muito, a gente já sabe que é muito comum no mercado de TI e os dimensionamentos serem feitos sem uma base objetiva, digamos assim, acurada de informações, de dados a respeito do ambiente do cliente. Existem muitas pessoas, muitas empresas que fazem o dimensionamento correndo o risco de terem um super dimensionamento de hardware, encarecendo o projeto para vocês, ou um subdimensionamento, deixando eles muito baratos, porém, sem a capacidade de atender de fato aquilo que vocês esperam, num curto, médio ou longo prazo. Então, é muito importante sinalizar isso para que vocês estejam a par disso, tá? Essa ferramenta, o DPEC, sempre que vocês rodarem, fizerem uma coleta de performance, vocês são livres para fazer sem que vocês necessitem envolver, caso não queiram, o time da Dell ou o time da Brasiline, vocês podem utilizar isso, porém, se vocês quiserem que a gente preste uma consultoria, consultoria facilmente a gente consegue, através do próprio portal, acessar a coleta que vocês fizeram e fazer um dimensionamento de solução baseado em cima do ambiente, de fato, do ambiente, dos dados do ambiente de vocês. Então, aqui, o objetivo desses slides aqui, Microsoft Exchange, é mostrar que a gente tem vários, para ambientes pequenos, para ambientes médios ou grandes, escritórios remotos, armazenamento compartilhado, compartilhamento de discos, digamos assim, a gente tem soluções para atender todos os tamanhos e todas as cargas operacionais. E aqui, a gente tem, por exemplo, outras soluções, Skype for Business, SharePoint, CRM, IP, ou seja, o objetivo, de fato, do nosso portfólio de servidores ser tão extenso, não é para dificultar a vida de vocês, muito pelo contrário. É para que, através dos nossos consultores, a gente, como vocês já devem imaginar, a gente passa o dia inteiro falando nessa linguagem, falando de R630, de FC830, de M830. Então, tanto nós, quanto o time da Braseline, somos todos capazes de fazer um dimensionamento em cima do equipamento correto para atender aquilo que vocês nos setarem como expectativa de curto, médio e longo prazo. Todas as informações, spec sheets da Dell estão disponíveis na internet, no site da Dell, para que vocês possam fazer as consultas de vocês, enfim. Porém, qualquer dúvida que vocês tiverem no dia a dia, não necessariamente no momento em que vocês tiverem uma demanda de dimensionamento de solução, contem conosco. Por favor, contem conosco. Aqui para a HPC, por exemplo, pessoal, aqui a gente tem já uma visibilidade um pouco maior do que eu estava falando no começo. Nós temos tecnologias tradicionais de servidores. Por exemplo, o R730 e o R630 são servidores da linha RAC. São servidores bi-processados com processadores E5 da Intel. Cada um com a sua capacidade de armazenamento de disco, com a sua capacidade de adição de placas PCI. Em paralelo a isso, temos soluções convergentes. Por exemplo, o FC430. O FC430 é um servidor, é uma pequena lâmina, naquela caixinha que está sendo exibida ali, essa é a enclosure do FX. É possível ver que nós temos oito servidores FC430 dentro da caixa do FX. Então, dentro de dois US, nós conseguimos ter 16 processadores. E o FX2, ele é uma solução modular. O que isso quer dizer? Ele é um Lego, pessoal. Nós conseguimos montar ele de acordo com o que vocês nos setarem de expectativa para a solução. A gente consegue colocar oito pequenos servidores de quarter, como a gente chama, pequenos, assim como o FC430, quatro servidores HALF, o FC630, por exemplo. Nós conseguimos colocar quatro deles ali, dois FC830, que tem um tamanho total ali de um U. Ou colocar ainda, fazer o mix desses servidores com o FD332, que é uma gaveta só de discos, que a gente consegue compartilhar entre dois servidores diferentes. Então, imaginem, pessoal, quantas soluções, qual é a probabilidade de flexibilidade dentro de dois US do HAC. Nós conseguimos atender com esse equipamento muitas das demandas de vocês. E temos aí a linha M.U.E., que é a nossa linha de Blade. Em cima, lá no topo, nós temos a linha PowerEdC, que é a nossa linha de soluções para cloud. Dentro desse PowerEdC, a diferença dele para o FX é que ele não é tão flexível assim, mas dentro dele eu tenho quatro nós de servidores, bi-processados, e eu consigo compartilhar ali todos os riscos entre eles e montar uma solução de cloud em cima desse equipamento. Certo? Aqui, para a virtualização, por exemplo, todos os equipamentos da Dell, o FX do qual estávamos falando há recém, todos eles, é possível a gente utilizar para diferentes tipos de workload. não só pelo fato de eu ter comentado com vocês a possibilidade de eu trabalhar com o FX em HPC, isso não quer dizer necessariamente que ele tenha que ser utilizado só para isso. Todo o nosso portfólio é flexível. Eu digo mais, a maioria dos projetos de FX com os quais nós temos trabalhado são na linha de virtualização, de otimização de infraestrutura. O Vertex, não tínhamos detalhado ele antes, mas ele é uma solução de convergência que nos permite, por exemplo, pessoal, termos quatro nós de computação, com os discos compartilhados, e aí a gente pode chegar a 25 discos compartilhados. Eu posso colocar nele dois suítes redundantes na parte de trás, e ele tem o tamanho de um servidor torre. O que isso quer dizer? Que vocês podem, por exemplo, num escritório remoto de vocês, terem toda essa infraestrutura sem a necessidade de adquirir um rack, montar uma sala para TI especificamente falando, montar uma sala refrigerada para colocar rack, quatro servidores para rack, um storage, switches, tudo isso eu consigo fazer dentro do Vertex, óbvio que ele é uma solução diferente, com um nível diferente de redundância, resiliência, comparado ao storage com switches redundantes, com servidores redundantes, distribuídos, enfim, mas ele atende muitas dessas demandas. Certo? Então, nós temos servidores de todos os tamanhos, de todos os formatos, entre os servidores rack, por exemplo, pessoal, nós temos servidores que vão desde, o R930 é o nosso maior servidor da linha rack, ele possui quatro processadores da linha E7-4800 ou E7-8800 da Intel, com até 96 slots de memória. A gente está falando de 96 slots, sendo que a Dell já vende memórias de 32 GB nas máquinas nacionais. Então, imagina aí, pessoal, a gente consegue ir muito longe no que diz respeito a performance com um único servidor rápido. 24 discos de 2.5 polegadas dentro desse chassi, por exemplo. O R830 é um pouquinho menor, ele tem uma família inferior de processadores, mas ele também tem quatro slots. Ele vai até 48 slots de memória, com até 16 unidades de disco. O R730XD é um servidor biprocessado que permite uma configuração muito flexível de discos, ele cabe em muitos discos, 24 discos dentro dele, e isso nos permite, por exemplo, criar soluções de armazenamento local com uma escalabilidade muito alta. O R730 é o nosso servidor de 2Us, biprocessado, o R630 de 1U, 530 é o nosso servidor de 2Us, porém, com uma flexibilidade um pouquinho inferior do que o R730. O R430 é o nosso servidor de entrada, da linha dos biprocessados, e aí nós temos o 330 e o 230, que são os nossos servidores de um único socket. Certo? Então, olhem só, pessoal, nós temos uma, só em cima da linha de rack, uma flexibilidade muito grande, e eu estou falando aqui apenas das opções de servidor, sem levar em consideração a quantidade de configurações diferentes que a gente pode fazer dentro deles. Certo? Com disco SSD, com disco SSD PCI Express para cargas de trabalho que demandam um armazenamento, uma solução de armazenamento com uma latência muito baixa. Certo? Então, nós temos uma gama gigantesca aqui de opções. Na linha de torre também, nós vamos desde o T20, que é o nosso microserver, até o T630, que é o nosso servidor biprocessado com maior flexibilidade. Então, percebam, nós temos aqui uma nomenclatura muito simples, o 430, a partir do 430, nós temos os biprocessados. Certo? Quanto maior é essa numeração, T é torre, R é rack, quanto maior é a numeração, maior é o nível de performance e flexibilidade que ele nos permite. Da linha de soluções convergentes, nós temos a linha PowerEd C para Cloud, como eu comentei, a linha do D-Blade, PowerEd, o MME, o famoso MME, de Vertex. O Vertex e o FX são duas tecnologias nas quais que nós nos orgulhamos muito de ter em nosso portfólio, porque são diferenciais importantes de mercado, devido à flexibilidade e à consolidação que eles nos permitem. Que eles nos permitem, o Vertex, por exemplo, eu consigo consolidar um pequeno data center dentro de um chassi do tamanho de um servidor torre. E quando eu falo em um pequeno data center, pessoal, eu estou falando justamente de quatro servidores com discos compartilhados entre eles, entre esses discos, no Backplane lá, no Midplane, nós temos duas controladoras redundantes. Então, a gente consegue criar soluções de virtualização com processamento distribuído ali de uma forma totalmente flexível. Lá atrás, nós temos possibilidade de colocar switches gigabit, 10 gigabit, pass-through, da forma que a gente desejar. No FX2, também temos a possibilidade de uma flexibilidade muito grande, a possibilidade de escolher os switches com os quais a gente vai trabalhar. Na parte de trás, temos dois switches redundantes. Na parte da frente, nós temos quatro tipos de servidores. temos o FC430, o FM120, que é um servidor com processadores Atom. Nós temos o FC430, que são processadores Intel, dois processadores. Nós temos o 630 para dois processadores também, com uma capacidade maior de configuração. Por exemplo, o FC630 e o FC830 permitem a gente trabalhar com placas PCI Express na parte de trás. então, a flexibilidade de fato, a capacidade que nós temos de atender cargas de trabalho diferentes com especificidades diferentes também é muito grande. A gente consegue adicionar placas PCI Express nesse tipo de solução. Então, isso é realmente muito importante para alguns casos de HPC, por exemplo. E além desta linha de soluções convergentes, pessoal, nós temos agora soluções de hiperconvergência. Vocês já devem ter ouvido falar disso no mercado. A diferença é a seguinte, uma infraestrutura convergente, converge, consolida processamento, armazenamento e comunicação com gerenciamento centralizado e tudo integrado dentro de um chassi. Isso é a convergência da qual nós estamos falando neste slide aqui. Hiperconvergência. nós temos tudo isso orquestrado por um software. No nosso caso, no Tanix ou VxRail com o qual a gente já vem trabalhando também. Nós conseguimos, por exemplo, entregar no momento em que chega o equipamento na empresa de vocês, colocar isso no rack e de imediato, de imediato com uma solução hiperconvergente disponibilizar máquinas virtuais para vocês poderem começar a trabalhar. Então, com uma um software de orquestração extremamente intuitivo. Então, o OPEX reduz com esse tipo de solução. A gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas são soluções com as quais a gente vem trabalhando cada vez mais. Então, aqui nós temos eu posso compartilhar através da Brasline com vocês, do Rodolfo, esse material, mas aqui nós temos detalhes dos equipamentos sobre os quais a gente falou, o FX é o chassi onde eu coloco essas lâminas, o FC830, o FC630, o FC430, o FM120 e, reparem aqui embaixo, o FD332. É uma lâmina, um sledge, como a gente chama, que tem o formato, ele tem o tamanho de um house de lâmina ali, ele tem, quando a gente configura o chassi para 4 FC630, ele ocuparia um desses slots, e eu consigo colocar 16 discos ali dentro e compartilhar esses discos com as lâminas do chassi. Certo, pessoal? Então, em 2 US do RAC, nós conseguimos ter 3 servidores biprocessados com armazenamento compartilhado, se for o caso. O Vertex, né? O Vertex sobre o qual a gente falou, ele tem, o interessante do Vertex, pessoal, é o seguinte, muitas empresas têm adquirido o Vertex justamente para isso, para colocá-lo em suas, ele não tem só o formato Torre, existe um chassi para RAC, tem muitas empresas que possuem nas suas filiais um RAC já e a gente consegue colocar ele lá dentro. Mas, como ele consolida todas essas demandas, permite aos clientes fazerem a virtualização de servidores já com 4 nós, com discos compartilhados, tem muitos clientes que colocam essas máquinas nos escritórios remotos e ela tem uma feature interessante de geolocalização. Então, através do OpenManage, através da CMC do Vertex também, que a interface de gerenciamento compartilhada é possível ver onde está cada um dos equipamentos, é muito, muito bacana. Nós temos também a linha de soluções de Blade, a M1.0e, a M1.0e, a M1.0e, ela é a nossa solução mais robusta no que diz a respeito à convergência, porque ela permite nós colocamos 16 lâminas com 3 fabrics diferentes redundantes. É possível configurar a fabric Ethernet, Fiber Channel, dando conta de todas as portas, de todas as lâminas, Enfim, a capacidade que nós temos aqui de performance dentro desses, são 10 US, o tamanho do MMU-E, é muito grande. A gente consegue atender demandas muito grandes com esse equipamento. E aqui nós temos o M830, o M630, que são lâminas do MMU-E e as soluções de cloud. Então, um resuminho, pessoal, aqui nós temos a linha T, torre, R, HAC, FX, é a nossa solução de convergência modular, para HAC somente. O Vertex, ele é a nossa solução de convergência, é o nosso mini data center, que a gente costuma brincar, a gente vende, de fato, ele com o intuito de ele ser o mini data center dos escritórios remotos dos clientes. Muitos clientes compram o Vertex para dar conta da carga do data center principal, não há problema. A única diferença dele é justamente que, com uma solução de storage tradicional, nós temos features de tierização, nós temos features de replicação, por exemplo, que o Vertex não permite. Então, é um outro tipo de solução. Certo? Bom, pessoal, eu vou passar aqui para a nossa linha de storage. No final, eu estou cuidando aqui para dar um tempo para as perguntas e respostas. Então, na nossa linha de storages tradicionais, nós temos também um portfólio extremamente vasto. Antigamente, tínhamos, e ainda temos aqui nesse slide, o nome Compellent. E, com o tempo, a Dell vem migrando tudo, Compellent, vem migrando Equalogic para uma nomenclatura diferente. Eles permanecem existindo, mas a gente tem a linha Dell Storage. Todos esses storages que vêm com SC na frente, eles utilizam software Storage Compellent. Então, são Compellents, vem da Compellent com tecnologia que a Dell obteve após a aquisição da Compellent. E aí nós temos, o menor deles é o SCV2000, ele tem um hide tiering, ele faz tiering dentro do mesmo tier, ele consegue otimizar a escrita, por exemplo, dentro do mesmo tier, ele tem toda a flexibilidade de eu poder fazer configurações de flash, híbrido, com possibilidade de eu replicá-lo, enfim, todas as features do Compellent, a não ser a tierização propriamente dita que a gente começa a ter a partir do SC4020. O SC4020, ele é mais robusto do que o SCV2000, também ele, conforme vai aumentando, a gente tem uma flexibilidade maior, uma capacidade de armazenamento maior e um preço maior também. Mas aqui a gente tem tierização já, a gente consegue fazer automaticamente aqui o data progression, como a gente chama, entre os tiers diferentes. O SC8000 está aqui também, era o nosso Compellent mais robusto, agora nós temos o SC9000 também, pessoal. E o importante, o SC9000 tem fabricação nacional. Então agora é possível ter um Storage Dell da linha Compellent com um custo-benefício ainda maior, porque a gente sabe que a carga de impostos em cima destes equipamentos importados até então é alta. Então o SC9000 é uma ótima opção para quem quer, para quem está pensando em investir em armazenamento de nível profissional com custo-benefício realmente muito, mas muito interessante. E aqui a gente tem, claro pessoal, toda a capacidade de configurar soluções de armazenamento totalmente flexíveis. A gente tem discos TLC, MLC, discos mecânicos, discos 3.5, 2.5, da forma como, para atender todas as expectativas que vocês nos trouxerem. Então assim, podemos configurar o SC4020, por exemplo, isso é importante salientar, existe a possibilidade de a gente entregar um SC4020 com discos flash, all flash, como a gente chama, com um preço por gigabit menor do que os discos de 15K, de 600GB. Então pessoal, é realmente um custo-benefício muito interessante e a Dell tem realmente a capacidade de entregar um preço por gigabyte muito interessante para vocês. E em cima de toda essa linha de storages, Dell Storage Company, a gente tem a possibilidade de colocar uma unificação de bloco e arquivos. Com o gateway FS 8600, por exemplo, a gente consegue entregar NAS em cima desse storage bloco que é o component, certo? Nós temos ainda as linhas de solução para backup, certo? TL 1000, TL 2000, nós temos a TL 4000 para 4 drives, nós temos as MLs para 8, para 24, enfim, nós temos uma capacidade muito alta de atender demandas diferentes de vocês. Ainda temos a linha MD, que é muito conhecida aí no mercado, a gente tem a diferença da linha MD para o SC2000, por exemplo, pessoal, é que a linha MD não tem aquelas features que o software component traz, ele não tem hide tiering. A configuração do hide aqui é tradicional, certo? Aquele cliente que quer, por exemplo, montar a sua própria volumetria, criar ele os próprios rides, adquirindo discos de acordo com o que ele deseja de configuração, separando cargas de trabalho em discos diferentes. O SCB faz isso também, só que ele tem um midware de otimização de armazenamento. O MD, não, o MD ele é um storage tradicional. E nós temos aí MD, SAS, a SCSI, FC, de acordo para atender, enfim, as diferentes demandas de vocês. Certo? E aqui na linha MD nós temos também os MDs densos, né? Muito usados para CFTV, tá, pessoal? A gente faz muitas configurações aí de CFTV com MD3060, por exemplo. A gente consegue atender uma carga, uma alta carga, uma alta demanda de armazenamento de imagem, por exemplo, configurando, conectando esses equipamentos junto a um servidor. Temos também a linha NX, que é a linha de NAS, diferente daquele F, daquele Gateway NAS do Component, ele é um equipamento que usa o Windows Storage Server. Ele é um pouco mais simples, mas atende muitas das cargas de file server, de file server que os clientes têm, por exemplo, tá? De armazenamento, compartilhar de arquivos aí. Ainda temos, trabalhamos sim, tá? Trabalhamos sim com a linha Equalogic, vamos continuar trabalhando com ela por algum tempo. Não existe nem internamente aí um roadmap, não temos a previsão de descontinuação. Então, a gente tem o Equalogic. O Equalogic é uma linha modular de storage. E o que isso quer dizer? Eles vêm prontos, pessoal. Dentro do Equalogic, nós temos um tipo de disco só, configurado com o RAID certinho, para entregar a capacidade de armazenamento e IOPS que ele visa atender. Nós temos a Equalogic para rede giga, para rede 10 giga, eles não são FC, eles são Ethernet. E o objetivo aqui é a gente poder pegar um módulo M6210S, por exemplo, que é SSD. Colocá-lo junto com o módulo PS6210S, desculpa. Colocá-lo junto com o módulo PS6210X e eles trabalham integrados, pessoal. Então, assim, eles trabalham compartilhando os dados de modo que cada módulo consiga atender a demanda de performance e armazenamento que vocês estão pedindo, que o ambiente de vocês está solicitando. Então, é como se fosse uma tierização. Claro que é diferente disso, porque o Companet, de fato, ele tieriza os discos que estão dentro das enclosures deles. Aqui a gente tem uma transferência, uma colaboração entre os nós, de modo que uma gaveta com discos mecânicos de alta capacidade, 4TB, Nearline SAS, possa dar cargo, possa atender aquelas demandas de armazenamento, de autoarmazenamento, e de performance reduzido, deixando a performance para o módulo com discos mais performáticos, de fato. Então, também temos o Equalogic Denso, também temos para a linha Equalogic um gateway NAS para configurar esse armazenamento unificado de NAS e bloco. O Equalogic Companet são bloco, certo? E nós temos aí os gateways para fazer essa unificação do armazenamento. Bom, pessoal, e aí nós temos agora, gostaria de falar dessa linha de hiperconvergência. São as soluções de Nutanix, por exemplo, soluções, essa solução de Nutanix, a solução de VxRail, que a gente já vem trabalhando também após a aquisição da IMC por parte da Dell. Nutanix, por exemplo, permite, esses nós de Nutanix, permitem que vocês, por exemplo, façam a aquisição. A gente faz um dimensionamento de todo o parque de servidores de vocês. Vocês querem criar, a partir de agora, uma nova solução de virtualização, com um ambiente totalmente integrado. O que acontece aqui? Nós dimensionamos os nós corretos de Nutanix com os processadores corretos, memória correta e configuração de disco híbrido ou não híbrido, com SSD, sem SSD, para atender àquela demanda. A gente, ele já vai com o software da Nutanix, que funciona, tem vários vídeos sobre isso no YouTube, inclusive detalhando, é visualmente mais agradável de entender, com certeza. Mas, a Nutanix, ele, o software da Nutanix vai orquestrar a distribuição dos recursos desses servidores e o armazenamento das máquinas virtuais de forma distribuída dentro dos discos que estão na barriga desses servidores, sem a utilização de um storage externo, de modo que eles tenham a resiliência necessária para que as máquinas virtuais jamais parem, e a capacidade de identificar os nós ociosos e direcionar as demandas para os nós que têm capacidade de fato de atender. Então, imagine que, a partir de três nós, é a configuração da Nutanix, imagine que ele cria um RAID em cima desses nós, desses discos que estão na barriga dos servidores, distribui o armazenamento das máquinas virtuais em cima desses discos e orquestra toda a comunicação entre as máquinas virtuais e o gerenciamento disso através de uma interface que é extremamente intuitiva. É muito fácil entrar lá, no momento em que a gente entrega o Nutanix para vocês, é só entrar lá, criar a máquina virtual e ele automaticamente vai armazenar para vocês de forma distribuída em cima dos nós, vai direcionar para o nó que tem a maior capacidade de atender àquela demanda sem que vocês precisam fazer tudo isso manualmente. E a diferença disso, em comparação com uma solução tradicional de virtualização, é que o tempo para deploy dessa solução sai de dias, lógico, a gente sabe que levam dias para fazer o deploy de algumas soluções de virtualização com a migração com o P2V das máquinas virtuais, para minutos, pessoal, ele chega pronto lá, é só puxar as máquinas, certo? Então, assim, é muito mais simples, é muito mais fácil de gerenciar o OPEX Reduz de uma forma absurda com esse tipo de solução. Certo? Pessoal, estamos abordando aqui a linha de servidores, storage e hiperconvergência que consolida esses dois tipos de tecnologia. Nós temos ainda a linha de networking, mas vamos deixar para um outro webinar. Eu gostaria de falar a respeito, vocês já podem ter ouvido falar a respeito dos blueprints da Dell. E o que são os blueprints, pessoal? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para esclarecer isso, tá? Os blueprints são arquiteturas de referência desenvolvidas entre a Dell e os principais parceiros de software, entre a Dell e a VMware, a Dell e a Microsoft, a Dell OpenStack, a Dell e a Hadoop, a Dell e a SAP, de modo que nós tenhamos uma solução pronta, dimensionada a nível de hardware, dimensionada a nível de software, pronta para atender cargas de trabalho diferentes. Ou seja, se vocês nos expuserem, que demandam uma solução de virtualização nova, tradicional, que não seja uma engineered solution, como no caso da Nutanix, que seja uma solução tradicional, para 50 máquinas virtuais, nós conseguimos na hora ter o whitepaper com a solução já dimensionada, em conjunto entre a Dell e a Microsoft, ou entre a Dell e a VMware para atender aquela solução. E qual é o principal benefício disso, pessoal? Como a gente tem um alinhamento entre a Dell e o fabricante de software, é 100% de certeza que aquilo ali vai atender a demanda. Como a gente tem esse dimensionamento feito para cargas de trabalho pré-dimensionadas, digamos assim, vocês vão poder ter uma ideia de quanto custaria um possível upgrade no futuro, para dar conta de mais 50 máquinas. Então, isso é muito bacana para que vocês tenham previsibilidade de orçamento, por exemplo. Nós temos esse tipo de solução, nossos consultores estão todos aptos a atender esse tipo de demanda. E para finalizar aqui rapidinho, pessoal, vamos entrar nos questionamentos. Esse é o portal do DPEC, dpec.dell.com. Vocês conseguem entrar ali e, através de um login, ter acesso a esse portal. Vocês baixam um coletor, por exemplo, de performance para Windows ou para Linux. Vocês conseguem, como neste caso, este é o caso de um cliente que executou em um monte de máquinas aqui. E não precisa executar diretamente e entrar em cada máquina. Ele faz através de SNMP e coleta apenas informações de performance, pessoal. Não coleta nenhum dado. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, após a coleta das informações de performance, um consolidado a respeito de qual foi a demanda de IOPS que, naquele momento da execução do coletor, por exemplo, o ambiente de vocês expôs. Certo? Então, assim, aqui nós temos, por exemplo, vou pegar o consolidado. Neste caso aqui, em termos de IOPS consolidados, a gente teve uma demanda de, bom, 1670 IOPS, IOPS por segundo em disco, dariam conta de 95% da demanda deste cliente em seis dias. Isso quer dizer o quê? Contando toda a sazonalidade da semana, se a gente fizesse um dimensionamento de uma solução de virtualização para atender esse cliente, o storage precisaria, se o storage entregasse 1670 IOPS, a gente atenderia praticamente toda a demanda do cliente. Eu não preciso chutar para fazer o dimensionamento para vocês, pessoal. A gente consegue fazer um dimensionamento, de fato, bem preciso. E essa ferramenta aqui, ela está disponível para vocês utilizarem da forma que vocês quiserem. Tanto nós, quanto o próprio pessoal da Brasiline, consegue ajudar vocês a fazer o login nessa ferramenta. E aqui a gente mostra, consolidado de memória, por exemplo. Quanto de memória eu vou precisar entregar na minha solução de virtualização para dar 280 GB consolidado, atende toda a demanda de memória desse ambiente do cliente. Então, eu consigo ver aqui também por servidor. Quanto aquele determinado servidor está demandando de recursos durante aquela semana. Será que eu preciso fazer um upgrade nele? Será que eu não preciso? Eu consigo ver tudo aqui, pessoal. Essa ferramenta é de vocês, tá? Então, por favor, contem conosco para disponibilizá-la de fato para vocês. Espero que essas informações, que são muitas, que eu consegui compartilhar com vocês hoje, tenham sido de fato úteis para o nosso relacionamento no dia a dia, para facilitar a compreensão de vocês a respeito de onde a Dell pode ser útil para vocês no dimensionamento dos nossos novos projetos em conjunto, tá, pessoal? Contem conosco, o time da Dell também está completamente disponível para trabalhar, para atender vocês. A gente atua em parceria com a Brasilein, certo? Sempre em parceria, a Brasilein, nos projetos nos quais a Brasilein trabalha, nós damos o total apoio sempre que eles precisarem. Então, estamos todos aí de portas abertas, certo? Muito obrigado, pessoal. Eu estou completamente à disposição de responder as dúvidas, perguntas de vocês. Bacana, Tiago, excelente, excelente apresentação. Pessoal, vamos abrir agora alguns minutinhos para perguntas, dúvidas, se alguém teve alguma dúvida durante a apresentação. Agora é o momento. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, alguma dúvida? A gente está com a sala aqui bem cheia hoje. Pessoal, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida a respeito de algum equipamento em específico, eu posso abrir um spec sheet e conversar com vocês aqui. expor para vocês features do DPEC, tirar dúvidas a respeito desses conceitos novos de tecnologia que a gente vem expondo para o mercado, tá? Totalmente à disposição. A gente teve uma pergunta aqui, não técnica, a respeito da apresentação. Sim, nós vamos repassar essa apresentação, como o Tiago falou. Foi uma apresentação um pouco mais superficial. A gente não entrou muito a fundo, mas caso alguém tiver alguma outra dúvida ou quiser conversar um pouco mais a fundo sobre um dos produtos ou soluções, a gente está à disposição. Então, eu vou colocar o contato aqui, vou escrever aqui no chat. É comercial.brasilime.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma outra pergunta posteriormente, quiser fazer alguma consultoria, a gente está à disposição. A gente tem algumas perguntas aqui, Tiago, vamos lá. É possível rodar um DPEC diretamente de um host com ESXi? É o Carlos Henrique que está perguntando. Exatamente, exatamente. Essa é a principal pergunta que nos surge quando a gente fala do DPEC. Sim, é possível, pessoal. Assim, executando o DPEC, vocês conseguem, claro, dentro do Linux, por exemplo, vocês executam ele e ali vai ter uma série de opções que vocês vão poder selecionar e vai ter um lugar lá onde vocês vão poder colocar os IPs de todas as máquinas que vocês querem que estejam inclusas na coleta. Por exemplo, vocês querem virtualizar 10 máquinas físicas, vocês podem colocar, executam em uma, colocam o IP das outras 9 e ele vai coletar a informação de performance de todas as 10 máquinas através da rede, através do protocolo SNMP. A única demanda, o único pré-requisito é ter essas portas abertas lá, para que os servidores de fato consigam serem ouvidos por esse nosso script. Consegue sim, tanto no SXI quanto no Windows. E existe a possibilidade, nós temos aqui o passo a passo, um e-mail com passo a passo, caso vocês precisarem. Tá joia, tá joia. Carlos Henrique, obrigado pela pergunta. A gente tem uma outra pergunta, Tiago. É o Diogo Gonçalves. Ele está perguntando se as opções PowerDell seriam uma opção para pequenas empresas que não têm a verba para investir em um storage. Desculpa, o comecinho da tua pergunta deu uma picada aqui no meu áudio. Poderias repetir? Claro, com certeza. Vamos lá. A pergunta dele é se essa opção de PowerDell seria uma opção para pequenas empresas que não têm a verba para investir em um storage? PowerEdge, no caso, de servidor? Eu não entendi exatamente. Não ficou muito bem clara a pergunta dele. Ele está perguntando assim, bom dia, essa opção nas PowerDell seria uma opção para pequenas empresas? Eu imagino, ele pode me corrigir, por favor, se eu estiver equivocado. Mas assim, a linha XC, que é a linha de Nutanix, a linha de hiperconvergência, na verdade, não seria uma opção só para substituir um storage. Ele é uma opção para facilitar a vida de quem trabalha, de fato, com virtualização. A gente tem as soluções tradicionais de servidor storage e rede com VMware, vCenter, Hyper-V, System Center para gerenciamento do ambiente. E tem essa nova solução de hiperconvergência que vai tirar, vai evitar que vocês tenham que ficar focados em cima do recurso de hardware. Que vocês possam olhar apenas para o middleware de software e fazer a gestão em cima do que ele indica para vocês como os recursos que ele tem disponíveis. Então, assim, facilita a vida de vocês no momento em que vocês não precisam mais ficar preocupados e gerenciando individualmente cada um dos recursos de hardware que compõem uma solução de virtualização. Ele abstrai com uma camada de software toda essa questão. Então, tanto para empresas pequenas, médias e grandes, a gente consegue atender de uma forma diferente. O principal benefício delas, pessoal, desse tipo de solução, OPEX, pessoal, assim, a gente consegue reduzir o tempo que vocês precisam ficar focados em cima de troubleshooting e deixar vocês livres para que vocês possam criar coisas, enfim, executarem atividades proativas junto do time das equipes de negócios, identificando novas soluções, novas alternativas de tecnologia para atender, para fazer a empresa poder ser mais competitiva naquilo que ela tem como core do negócio. Ajudar vocês abstraindo essa camada de gerenciamento de ativo, propriamente dito. Bacana, bacana, Thiago. Espero que tenha tirado a dúvida do Diogo. A gente está recebendo aqui bastante perguntas. O Rony Peterson está perguntando aqui para a utilização de armazenamento de CFT, qual indicação o Thiago daria? Seria o R730? Armazenamento de? Armazenamento de CFT. CFTV, no caso? É, ele deixou. Imagino. Imagino que deve ser. Tá, é o R730. Isso mesmo, CFTV, correto, isso mesmo. Olha aqui, o R730 XD, ele tem uma capacidade de armazenamento com discos internos muito maior do que o R730. Vou colocar aqui para a gente ver. O R730, o XD dele é justamente a multiplicação da capacidade de armazenamento de discos que ele tem ali dentro. Então, nós temos o R730 normal, é o mesmo servidor, com os mesmos processadores, os mesmos discos, slots PCI, e placas de rede, e tudo mais. Porém, o R730 XD, ele permite a gente ter até 24 discos. Enquanto o R730 permite a gente ter até 16. Ou até 8 discos 3.5 polegadas. Então, pessoal, além deste servidor, por si só, já dar cargo de uma demanda de armazenamento muito maior, ainda é possível a gente adicionar a eles as gavetas de expansão MD-1400, que vão fazer com que ele tenha uma capacidade de armazenamento muito maior. Quando a gente, Del, fala em escalabilidade, é justamente isso. Aqui nós estamos falando da flexibilidade em cima de servidores do portfólio. No entanto, se vocês optarem por adquirir um R730, que nós temos produção nacional, enquanto o R730 XD nós temos só importado. Se vocês, neste momento, 8 discos, 8 HDs de 3.5 polegadas, que podem ser de até 6 TB, pessoal, se isso der conta do que vocês têm de armazenamento agora para CFTV, no futuro a gente pode adicionar gavetas adicionais. Cada uma tem capacidade de 12 discos, a gente pode adicionar mais 7 gavetas. Então, dá para crescer bastante para esse tipo de demanda. Bacana, bacana, legal, Thiago. A gente está recebendo aqui muitas perguntas. Como o nosso tempo está extrapolando um pouquinho, eu vou fazer uma última pergunta aqui do... É o Felipe Barbi. Ele fez uma pergunta aqui sobre, na empresa, uma solução Dell Power Editor R710 com SQL Server. A migração para Blueprint seria viável? Já que esta solução Dell é enxuta e uma solução para atividade específica da empresa? Sim, é viável. A gente só precisa analisar certinho a demanda de armazenamento, de disco, para ver se os Blueprints e as opções de Blueprint estão de acordo em termos de workload, porque elas são baseadas exclusivamente em capacidade de trabalho. Em tera, em quantidade de tera, em quantidade de IO por segundo. A gente só precisa ver se a demanda que você tem e o workload que o Blueprint disponibiliza está de acordo. Se você tiver uma demanda muito menor do que o que nós temos no primeiro Blueprint ali, não encaixaria. No entanto, como o Blueprint é desenvolvido, é só uma arquitetura de referência, pessoal. Desenvolvido com base nas nossas soluções de hardware e no software dos nossos parceiros de software, como a Microsoft, nós conseguimos customizar, dimensionar, junto, se a gente quiser, junto com a Microsoft, nós temos especialistas Microsoft dentro da Dell, soluções do tamanho que vocês quiserem, pessoal. Então, isso daqui é só para facilitar um pouco, mas, assim, fiquem tranquilos que a gente atende todo tipo de demanda de ponta a ponta, como a gente sempre atendeu. Bacana, Tiago. Quero agradecer ao Felipe pela pergunta. A gente vai encerrar aqui, então, o nosso webinar. No final do mês, nós teremos um outro webinar, dia 26 de julho. Tiago, quero agradecer a sua participação. Foi incrível. A gente teve um apanhado um pouco superficial, assim, sobre as soluções e produtos Dell, mas é claro que tem muitas outras coisas envolvidas e a gente se coloca aqui à disposição de todos. Tiago, se você quiser deixar algum contato também. Deixo, sim, pessoal. O meu e-mail é tiago__flac.del.com F-L-A-C-H. Pessoal, fiquem à vontade para questionar a gente. Eu atendo especificamente hoje carteiras de clientes do Nordeste do Brasil, no entanto, eu conheço todos os especialistas internos aqui e que podem ser aqueles que, de fato, estão alocados para trabalhar com vocês. Ou seja, fiquem à vontade para me contactar sempre que precisarem de informações da Dell. Eu estou totalmente disponível para compartilhar documentações com vocês. E em casos específicos do desenvolvimento, envolvimento da necessidade de um desenvolvimento em conjunto com a Brasiline de uma solução. Aí eu acabo envolvendo essa pessoa e ajudando vocês com isso. Claro, é difícil adivinhar quem é, quem são as pessoas alocadas e tal, mas eu estou à disposição para ajudar. Contem comigo, meu e-mail é de vocês, fiquem à vontade. Tá, joia, Tiago. Mais uma vez, obrigado. Eu deixei os contatos para quem tiver alguma outra dúvida ou pergunta. É o comercial.brasiline.com.br E no nosso site www.brasiline.com.br Vocês podem ter acesso a notícias, artigos e próximos webinars. Eu fico por aqui e até a próxima, pessoal. Um bom dia. Um bom dia, Tiago. Bom dia, pessoal. Um bom dia, um bom dia.